Salve, salve rapaziadinha do canal, estamos aí para mais uma gravação, hoje aqui saindo do Parque da Juventude Estamos aí, eu e o Mano Cássio, mais um videjão para o canal Não deixe de entrar aí no link da descrição aí Os melhores artigos digitais aí Como ganhar dinheiro na internet, treinamento fitness Biscicletas à vendas É só chamar aí, acompanhe mais um vídeo para o canal A gravação de hoje é em tempo de 7 minutos Tranquilo e calmo Passando aí com... Uhul Com as polícias Vamos usar a nossa aranha ali Galera fazendo aquele alongamento Polícia sobrevoando Crianças andando na bicicleta O padre dormindo Um vídeo na internet que está lá, os caras lá MC Davi O MC Kevin, tá ligado? Os caras tipo matando aula Fazendo uma rima Os caras estão sentados aqui, nesse banquinho aí Eu já tinha visto, mas eu assisti assim, lá no Parque da Juventude Os caras estão novinha Os caras estão novinha, está todo mundo novinha É Ó, legal Deixa eu fazer essa filmagem aqui Quebra quebra aqui, galera jogando futebolzinho Futebolzinho, futebolzinho Quadrinho Quadrinho, muito bacana Quadrinho aqui do Parque da Juventude Fazer uma sessão de gravação aí, mano Cássio e sua bicicleta Audax 400 Pan, 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 pan Uh Quadra de basquetebol Vamos dar uma volta na quadra de basquetebol também E a galera está na quadra de vôlei ali também Quadra de vôlei Quebraram, quebraram Deram uma enterrada monstra aqui, hein Aê, sexta, dois pontos Dois pontos Isso aí, nosso Parque da Juventude Da hora esse parque aqui, né, mano Deixa eu tirar a onda aqui Fazer um pedalzinho Lanche dog Ciclovia Ciclovia Só praia Eu ia pedalar só pra praia Só São Paulo ficou pequeno São Paulo ficou pequeno E aí, mano Os mendigos estão com moral agora, né, mano Os cara recebe comida As mulher está querendo ficar com os mendigos agora Né, não Os mendigos estão com moral, mano E o cara estourou, mano Estourou na internet Contou tudo a história Que a menina pegou no membro dele Que coisa, né, velho É o fim dos tempos Fim dos tempos Passamos, passamos aqui E é isso aí Finalizando mais um vídeo Para o canal Daquele jeitão Daquele modelo Checkpoint Checkpoint aqui Zona Norte Zona Norte Estamos por aqui Export Center Norte Acho que é isso Portão 4 Tchau 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 Obrigado.